Música Quando eu canto, seu coração se avala Pois eu sou, boca forte aí, qual é esse? Música Se acaso eu mora, não te espanco, eu quis e eu choro, não tem plano Meu pecador, o amor, o desengano e a tristeza imita, os alfantes Todo jovem, liberto, isso é quando que descobri que somos, são reais Música 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 Música